A La Cuisine arrasou mais uma vez! Olha só essas facas, lindas não são? Elas são feitas com zircônio, um mineral mais existente que o aço e por isso não enferrujam. As facas de cerâmica La Cuisine são super leves e jamais precisam ser afiadas. Elas podem ser usadas para cortes mais leves e precisos, como de legumes ou até mesmo fatiar carnes e peixes. Além de lindas, o cabo é todo emborrachado, o que dá uma firmeza no corte muito maior para não deslizar na sua mão. La Cuisine, a marca de utilidades domésticas gourmet que você só encontra aqui no Shoptime.